Repetitivo sobre prescrição da indenização por defeito em imóvel do sistema financeiro da habitação será julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão do STJ decidiu submeter à Corte Especial o julgamento do tema repetitivo 1039 em que se discute a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos ativos ou extintos do sistema financeiro de habitação. Ou seja, será definido o momento em que deve começar a contagem do prazo de prescrição dos pedidos de indenização contra a seguradora. O caso diz respeito a pessoas que financiaram a compra de imóveis por meio do sistema financeiro da habitação e aderiram à chamada cobertura compreensiva especial para riscos de danos físicos no imóvel, que integra o seguro habitacional. Anos após a compra, começaram a aparecer defeitos de construção, o que motivou os mutuários a ajuizarem ações para receber a indenização do seguro. Os dois recursos repetitivos foram afetados à Corte Especial do STJ porque os ministros consideraram necessário julgar a controvérsia tanto em relação às apólices de seguro de direito privado quanto aos contratos securitários regidos pelo direito público.